Olha, quer saber? Eu não vou perder meu tempo com você, não. Isso aqui é que você merece, ó. Moça, por que você fez isso? É verdade, amiga. Você vai gostar. Ela é muito legal. Nossa, nós fomos. Pera aí, amiga. Que isso, sua lavadora de carro? Tira a mão do meu carro? Mas tá com essas mãos em cima do meu carro? Mandei você tá lavando meu carro? Ela tá se confundindo, moça. Se confundir, não. Tô vendo muito bem o que você tá fazendo. Lavando meu carro sem a minha autorização. Sabe você que eu não vou pagar por esse serviço aqui, não, tá? Não mandei você lavar, não. E tira a mão do meu carro, mora. Assista, se afasta. Moça, você não sabe quem sou eu. Sei muito bem quem é você. Uma lavadora de carro folgada que já chega botando essas mãos em cima do carro dos outros sem nem pedir permissão. Olha, quer saber? Eu não vou perder meu tempo com você, não. Isso aqui é que você merece, ó. Moça, por que você fez isso? Moça, abre aqui. Moça, abre aqui, moça. Nossa, e agora? Meu celular ficou lá dentro. Ah, tá, lembrei. A chave do portão tá lá dentro do carro. Oi, amor. Oi, amor. Você tá em casa? Tô, tô em casa sim. Então tá bom, me espera aí, tá? Que hoje eu quero apresentar uma pessoa que é muito especial pra mim, tá? Tá bom, eu te espero. Tá, tchau, beijo. Que isso, lavadora de carro entrar dentro da minha casa? Você tá se confundindo. Essa casa é minha. Eu moro aqui. Como é que você vai? O que você quer aqui dentro da minha casa? Quer pegar o quê? Pegar meu celular. Não, segue aqui. Entra aqui que eu vou chamar a polícia pra você agora. Moça, abre aqui, moça. Não faz isso, não. Abra aqui a porta pra mim. Moça, abre aqui, moça. Abre aqui, moça. Moça, por favor, abre a porta aqui pra mim. Não faz isso, não, moça. Moça, abre aqui, por favor. Oi, amor. Já tô quase chegando. É que eu tô aqui no engarrafamento. Ó, anda ligeiro porque tem uma larapa aqui em casa. Como assim, amor? Tem um larapa aí. Me explica isso. Abre aqui, moça. Eu vou te explicar, amor. Eu tava entrando aqui em casa e ela entrou atrás pra pegar alguma coisa. Eu não sei o que tá aqui dentro, não. Você quer ver o tranquilo aqui dentro do banheiro enquanto a polícia chega. Moça, por favor. Ah, anda logo, amor. Então tá bom, amor. Tem cuidado, eu tô chegando aí, tá? Tchau. Abre a porta, por favor. Eu quero sair daqui. Tá aqui, ela aqui, ó. Essa mulher aí, ó. Vou levar ela. Ela se enganou, seu guarda. Aqui é minha casa. O que tá acontecendo aqui? Essa lavadora de carro aí, amor, é ela. Como é que você fala assim com a minha mãe? Você não tem respeito, não? Sua mãe, como é assim com a sua mãe? Ela deve ter se confundido. Lógico que é minha mãe. Como é que você fez isso com ela? Por que é que ela tá molhada assim, amor? Ela me jogou um balde d'água lá fora. Você fez isso com a minha mãe? Nossa, amor, desculpa. Eu não sabia, amor. Ó, nosso relacionamento está acabado. Tá fora de casa agora, não vai. Não, amor, vamos conversar. Eu não sabia. Não, amor, não. Vamos conversar. Nunca julgue uma pessoa pela aparência e nem desmereça uma profissão. Sempre respeite o próximo. Amor, cheguei. Você falou que ela não ia vir hoje. Mas ela também me falou isso. Nossa, você me liga em cada rascada. Meu bem, eu tô indo. É, calma, tá? Eu mal entrei. Já vi que você não colocou comida pros cachorros e nem regou as plantas. É, pois é. Eu andei ocupado, né? Mas acabando o quê? Eu vou colocar assim. Tentando as costas de respirar. Vida, anda logo. Não, deixa que eu vou subir. Já tô entrando. Não, não, não. Calma, calma. Eu tô organizando aqui a cama. Eu tô organizando o baú. Você espera aí, tá? Ó, limpo a cozinha. Eu tô comendo, né? Calma, meu bem. Você não nasceu prematuro, ué? Não, paixão. Deixa eu subir. Não, paixão. É uma surpresa. Calma. Rodrigo, eu não gosto de surpresa. Ah, essa você vai gostar. Calma, meu bem. Calma. Pode vir. Oi, meu amor. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ai, deixa eu guardar aqui, né? Não, não, pera. Ah, não, Rodrigo. Eu arrumei a cama aqui. Ah, não? Você falou que arrumou o baú. Não arrumou nada. Não, mas é porque eu tirei e coloquei de volta, né? Na ordem que tava, pra não ficar bagunçado. Tá muito suado. Ah, meu bem. Eu tava arrumando o baú, né? Tinha muita tranqueira aí. Aí foi assim, tirar e colocar, tirar e colocar. Um monte de coisa, né? Essa mala mexeu. O quê? Rodrigo, essa mala mexeu. Rita, olha a minha cara. Uma mala mexendo. Você tá meio nervoso. Não, eu não tô nervoso, não. É projeção, meu bem. Ó, olha. Senta aqui. Senta. Vou fazer uma massagem em você. Pra você ficar tranquilo. Isso, é o trabalho, né? A preocupação. Ó, eu já levei as crianças pro colégio. Já tá tudo de bom. Sério? É, não. Só relaxa aqui, ó. Isso aqui pra trabalhar a sua cervical. E a Janete? Ela que leva. Cadê ela? É, não. Ela tá de folga hoje. Aí, se sente melhor agora, né? Tá bom. Rodrigo. Essa mala mexeu de novo. Eu não tô doida. Meu bem, vai tomar um banho. Porque você tá tonta já. Você tá estressada. Coisa da sua cabeça. A gente arruma um terapeuta pra você. A gente vai investigar isso daí, tá? Vai lá. Vai tomar um banho. Isso, isso. Não, não. Vai. Toma um banho. É que eu tô atrasado, tá? Eu vou viajar. Eu vou ter uma reunião. Você pode tomar um banho. Não, calma. Fica de boa. Relaxada, tá? É. Pera. Isso. Atrasado, tá, meu bem? Não, Diego, você vai? Rodrigo. O que é isso no seu pescoço? O quê? Não é nada. E por que você tá tampando isso? Não é nada, Rodrigo? Isso é um chupão. Não, meu bem. Não tem chupão nenhum, não. Rodrigo, eu sei muito bem o que é o chupão. E esse não fui eu que fiz. Eu bati aqui na quina do balão. O que é isso aqui? Eu não acredito. Eu sabia que tinha alguém nessa mala. Janete! Olha, patrô. Não acredito. Janete, sai dessa mala. Eu não acredito, Janete. Eu saí da minha casa pra trabalhar. Deixei a minha casa na sua responsabilidade. Não é isso. Dos meus filhos. E você vai cuidar logo do Rodrigo, do meu esposo. Não é isso que você tá pensando não, patrô. Janete, sai da minha frente. Ô, meu bem, eu errei. Nem passe suas palavras comigo, Rodrigo. Eu não quero saber. Meu bem, eu nem sei o que passa por minha cabeça. Rodrigo, eu quero que você vá embora. Rodrigo. Meu bem, todo mundo erra. Agora que a gente já colocou as coisas... Não, eu não quero saber. Agora que a gente já colocou as coisas na mesa... Vai embora. A gente vai organizar tudo que o Mano fez com baú. Rodrigo, vai embora. Eu bem saber, dá uma chance, meu bem. Rodrigo, não quero saber. Já te dei várias. Somos daqui. Rodrigo, vai embora. Cafajeste! Cachorro, cretino, vai embora da minha casa. Meu bem, eu não quis fazer isso, meu bem. Eu juro... Eu não quero saber. Vai embora. Não acredito que eu confio em você. De novo. Ai, mãe, que chata. Dá o celular e vai estudar. Sua chata! Tá feliz agora? Tá vendo o que você faz? Júlia, eu avisei pra você, minha filha. Ai, mãe, tá bom. Oi, Leila. Oi, mamãe. Tudo bem? Tudo bem. Ai, tô tão cansada. O que é isso, Júlia? Não, Leila, deixa... Júlia, a mochila, Júlia. Nossa, eu não acredito que a Júlia não limpou o quarto dela. Júlia, Júlia, eu te pedi pra você arrumar o seu quarto. Júlia, por que que você não fez? Ah, mãe, eu não tenho tempo pra tá arrumando meu quarto. Júlia, o que que é isso? Você tá de castigo, tá? Mas, mãe... Tá de castigo. A partir de hoje você vai estar sem... Três dias sem ir na casa da sua amiguinha, sem sair pra rua. Eu não quero. Só dentro de casa. Assumo ferrado. Tá? Até você arrumar seu quarto. Eu vou trabalhar. E quando eu chegar eu quero ver aquele quarto arrumado. É? Tá feliz agora? Tá vendo o que você faz? Mas, Júlia, foi sua mãe que pediu pra eu não arrumar seu quarto. Não interessa. Já era pra ele tá arrumado. Era pra você ter arrumado. Agora eu tô três dias de castigo. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou na casa da minha amiga. Se você contar alguma coisa pra minha mãe, eu vou pedir pra ela te demitir. Cuidado com as minhas roupas, tá? Júlia, minha filha, eu tô falando grego com você. Será que você não entendeu que eu pedi pra você não sair? Ah, mãe. Mas por quê? Ah, mãe, coisa nenhuma, Júlia. A partir de hoje você tá, uma semana de castigo. Uma semana sem sair, eu não quero que você coloque o pé na rua. E se eu continuar me desobedecendo, eu vou tomar o seu celular. Estão entendidas? Ah, Júlia, você não se aguenta, né? Tem que contar pra minha mãe, sua fofoqueira. Tudo culpa sua. Ai, Leila, eu não sei o que que eu faço. A Júlia tá muito desobediente. Ela tá demais. Eu não sei o que que eu faço. Ela tá muito arrogante. Ah, dona Bárbara, isso aí é a sua fase de adolescência. Vai passar. Logo ela melhora esse jeito dela. Eu tô preocupada. Eu não sei o que que eu faço. Tá difícil? Muito difícil, Leila. Muito difícil. Julinha, minha filha, você não tá na semana de prova nesse celular aí? Vai estudar um pouco pra não reprovar, tirar uma nota boa? Ah, você fala tanto de estudar e nunca estudou, né? Por isso que trabalha na casa dos outros, de empregada. Vai cuidar da sua vida. Nossa. Eu tô cansada, pedida. Acho que eu vou tirar, tipo, uma semana. Eu vou tirar uma semana, sabe, Leila? Pra não fazer minha cabelo. Não sabe o que tá ruim? Não sabe? Faz isso mesmo. Ah, mas tu não te aguenta, né? Eu não posso te falar uma coisa que tu já vai correndo contar pra minha mãe. O que é isso, Julinha? A gente tá conversando, mas não é sobre você, não. Ai, o que é isso? O que é isso, Julinha? O que que você tá falando com ela desse jeito? Ah, mãe, é porque eu só fiquei uns minutinhos mexendo no meu celular e ela já foi te contar. Não, peraí. Peraí, primeiro lugar. Você não pode falar com ela desse jeito. Tá achando que tá falando com o quê? Com seus amiguinhos da escola? Ah, que coisa chata. E outra coisa, você ficou no celular, sem minha autorização, em época de prova, você quer reprovar? O que que tem, mãe? O que que tem? Você tá errada, não pode ficar nem 10, nem 20, nem 5 minutinhos no telefone em época de prova. Me dá o celular. Ai, mãe, que coisa chata. Me vai estudar. Sua chata. Nossa, Julinha, tá demais. Eu não sei o que que eu faço. Ai, mas isso aí vai passar. É coisa de adolescente mesmo. No dia que eu tô errando, Leila, eu tô faltando de tudo, eu parto de tudo. Mas eu não importo com isso, não. Eu sei que logo ela vai melhorar esse jeito dela. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o quê, Júlia? É sobre a Leila. Não, minha filha, agora não dá não, minha filha. Tô cheia, tô cheia de tarefa aqui, cheia de coisa aqui pra fazer. E eu, inclusive, hoje é dia de pagamento e eu tenho que acertar com a Leila. Sobre ela mesmo que eu vou falar. Ah, mãe. Sobre a Leila, o que que é, Júlia? Eu não tô aguentando mais ela. Não tô aguentando olhar pra cara dela. Faz o seguinte, paga ela e demite ela, manda ela embora e contrata outra empregada. Minha filha, as coisas não são assim. As coisas não funcionam assim. E a Leila não é uma simples empregada, não. Ai, mãe, eu não tô mais aguentando ela. Ela toma conta demais da minha vida, parece até que minha mãe. Ai, Júlia, a gente vai ter que conversar. Vem cá. Vem cá, vamos conversar. Leila! Senta, minha filha. Leila. Oi, dona Bárbara. Senta, a gente precisa conversar. O que que foi? Então, eu sei que o combinado não foi esse. Mas eu acho que a Júlia tem que saber. Ela tem o direito de saber. Certeza, dona Bárbara. Tem. Saber o quê? O que vocês estão escondendo de mim? Então, minha filha. Você não nasceu em berço de ouro, não. O que vocês estão escondendo? Eu acho que a Júlia tem que saber. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto